O torcedor do Botafogo pôde dormir mais aliviado após a vitória do time na segunda rodada do Brasileirão. E o triunfo da equipe marcou a boa atuação individual de alguns personagens da partida de domingo. Luiz Castro, técnico do Botafogo, foi eleito o melhor técnico da segunda rodada do Campeonato Brasileiro pelo programa Seleção Sport TV. O apresentador André Rizek justificou a escolha pela mudança de comportamento do Glorioso em apenas uma semana, após a derrota na estreia para o Corinthians. Luiz Castro mexeu pra caramba no time, de uma semana para a outra. O lateral esquerdo foi barrado, colocou um lateral direito lá. Ele inverteu a posição dos volantes e deu super certo. O Piazon, que tinha sido titular, foi para o banco, quem jogou foi o Diego Gonçalves. Entendemos que as mudanças melhoraram o Botafogo para um jogo enorme. Em relação ao que mostrou na estreia, e o que mostrou ontem, num jogo pesado, difícil, as escolhas foram fundamentais, destacou Rizek. Victor Sá mais uma vez fez uma boa partida com a camisa do Glorioso, e já mostrou ser um jogador importante nesse novo time. O jogador também recebeu elogios de André Rizek. Gostei do Victor Sá. Já tinha ido bem contra o Corinthians? Eu nunca tinha visto ele jogar. O Botafogo pagou 12,5 milhões de reais por ele. Não era um jogador que estava dando sopa, e que ninguém queria. O clube foi lá no Aljazeera e comprou ele, com base no scouting, na base de dados. Daniel Borges, que jogou improvisado na lateral esquerda, não só deu conta do recado, como fez uma ótima partida. Mas a noite foi mesmo de Erisson, que marcou dois gols e deu uma assistência. E assim como Luiz Castro, também fez parte da seleção da rodada. O atacante do Botafogo vem se destacando pela sua eficiência. Mesmo não sendo titular em boa parte do campeonato carioca, foi artilheiro do Botafogo na competição. Seu jeito de jogar, justifica o seu apelido. El Toro tem muita força física, e é um tormento para os zagueiros adversários. A noite foi boa para Romildo também, que entrou bem no jogo e até sofreu o pênalti que resultou no terceiro gol do Botafogo. O lançamento do Romildo. Nós tínhamos que ir buscar espaços, e o Romildo nisso é um jogador fantástico, porque iam aparecer esses espaços. A partir do momento que o Ceará ia lançar-se à procura do empate, iam se abrir mais espaços. E nós entendemos que o Romildo era o jogador ideal para ir pegar esses espaços à frente da nossa linha média e para ligar bem à frente do ataque.